A frota dos gregos estava estacionada em Aulid, com seus navios preparados para zarpar para Troia, mas impossibilitada de o fazer devido a uma estranha falta de vento. Após consultarem o vidente Cáucas, os líderes gregos concluíram que tal não resultava de uma mera anormalidade meteorológica, mas sim da vontade da deusa Ártemis. Mas por que te lança as folhas a simples pegamento? Sobre Aulid ainda se derrama o sossego da noite, e os guardas das muralhas nem se movem. Me escolheram para o comando em atenção a Menelau, meu irmão, mas antes outro que não eu, tivesse sido escolhido para tal encargo. Com esses exércitos aqui parados, reunidos e aparelhados, vamos permanecer em Aulid, incapazes de navegar. Cáucas informa ao general que para agradar a deusa Ártemis, este teria que sacrificar a sua filha mais velha, Ifigênia. Então Cáucas, o adivinho, vendo nosso embaraço, pronunciou um oráculo. Ifigênia, que eu gerei, devia ser imolada a Ártemis, que esta região habita. A Menelau, apesar de ter ficado horrorizado, tem de considerar esta exigência muito a sério, porque as suas tropas, que estão à espera na praia, inquietas de forma crescente, podem revoltar-se se sua sede de sangue não for saciada. Mandei tal tíbio, em clara proclamação, desmobilizar o exército, pois jamais ousaria matar a minha filha. Foi quando meu irmão, alegando toda sorte de razões, me convenceu de aceitar aquele horror. E envia uma mensagem à esposa dele, Clitenestra, ordenando-lhe que lhe envie Ifigênia para Aulis, com o pretexto de se casar com o guerreiro grego Aquiles. A Gamê não começa a ter dúvidas quanto a concretizar o sacrifício, e envia uma segunda mensagem à sua esposa, dizendo-lhe para ignorar a primeira carta. Clitenestra não chega a receber a segunda, porque foi interceptada por Menelau, irmão de Agameno, que está enraivecido pela mudança de determinação do general. Bela fronta que me lanças. Vou te arrepender se fizeres o que não deve fazer. Tu que não devias abrir a carta que eu levava. Nem tu leva algo de funesto para todos os helenos. Discute esse assunto com outros, mas a mim deixe essa carta. Nem penses nisso. Não desistirei dela. Com o cetro, ponha-te a cabeça em sangue. É nobre. Dá vida pelos amos. Me dê essa carta. Fala demais para o servo. Ao saber do ocorrido, Agameno vai ao encontro de Menelau tomar satisfações. Os irmãos debatem o assunto entre si e acabam aparentemente por cada um convencer o outro. Menelau fica convencido que seria melhor mandar destroçar o exército grego em vez de mandar sacrificar a sua sobrinha. Mas Agameno agora está pronto para o sacrifício, invocando que o exército irá atacar o seu palácio em Argos e matar toda a sua família se não o fizer. Mas, porque arribamos a um destino inevitável, cumpra-se de minha filha a morte sanguinolenta. Como? Quem te obrigarás a matar a tua filha? A multidão toda do exército dos alqueus. Não, se para Argos de novo remeteres a carta. Por esta altura Clitenestra já está a caminho de Aulis, com Ifigênia e seu filho ainda criança, Orestes. Ifigênia está entusiasmada com a perspectiva de casar com um dos grandes heróis do exército grego. Mas, tanto ela como a mãe e o pretenso noivo rapidamente descobrem a verdade. Furioso por ter sido usado como um figurante no plano de Agameno, aqui lhe jura defender Ifigênia, mais pelo propósito de defender a sua própria honra do que para salvar a filha do general. Clitenestra e Ifigênia tentam em vão persuadir Agameno a mudar a decisão dele. Mas este julga que não tem alternativa. Quando Aquiles se prepara para defender pela força, Ifigênia compreendendo que não tem possibilidade de escapar, pede a Aquiles para não jogar a vida dele numa causa perdida. Contrariando a oposição da mãe e com a admiração de Aquiles, ela dá o consentimento ao seu sacrifício, declarando que preferia morrer heroicamente ganhando fama de salvadora da Grécia do que ser arrastada sem o querer para o altar. Mãe, ouve-me que destes servidores do meu pai, um me conduza ao Prado de Artemis, onde irão me sacrificar. Vais partir, filha. Para nunca mais voltar. Deixas a tua mãe? Sem merecer, como tu vês. Pare, por favor, não vá! Um sacerdote tomou o cutelo, fez uma prece e mediu com o olhar o colo onde iria desferir o golpe. Arranca ao sacerdote um grito, e em todo o exército reboou um clamor, ao verem vindo de algum dos deuses o inesperado prodígio em que nem a fé daquele que viu cria. No último momento, Artemis substituiu a princesa por uma coça, e a fez sua suma sacerdotisa, levando-a para a ilha de Taurid. Agameno e Clitenestra têm reações diferentes. Mesmo sem entender exatamente o que houve, ele, com a retomada dos ventos, parte em direção a Troia com o seu exército. Oh, filha, por causa dos deuses, forte e arrebatada! Mulher, graças a nossa filha seremos felizes, porque tem de fato o assento entre os deuses. O exército se dispõe ao mar, e tardias notícias terás de mim vindas de Troia. Que sejas bem sucedida!